E aí, pessoas, aqui em Faleu, é o Ectus, e eu tenho pra vocês mais um Literalmente Responde, com todas as perguntas feitas nos comentários aí durante a semana, começando pelo Justiceiro. Cara, como eu faço pra instalar aquele Glide64 no Project64? Eu vi seus vídeos antigos, baixei o Glide, mas não sei como instalar, me ajuda aí, acabei de me inscrever. Então, cara, seja bem-vindo ao canal. Na verdade, o processo de instalação desse plugin, assim como a maioria dos plugins em emuladores, é só você extrair o plugin na pasta de plugins correta. Então, no caso aí, como é um plugin gráfico, você vai lá na pasta Plugin do emulador, aí dentro dessa pasta, você vai na pasta GFX e extrai o seu plugin lá. Mas tenha certeza de você estar extraindo o plugin ali e não criando uma outra pasta, senão pode causar algum conflito, ele pode não enxergar o plugin lá. Depois, você simplesmente seleciona esse plugin na interface do emulador. Você vai lá no menu Options, Settings e em Plugins, você escolhe no plugin de vídeo qual plugin você quer utilizar. É para ele estar na listinha de plugins de vídeo lá. Caso você tenha ele na pasta correta, já ele seja um plugin válido e não seja um arquivo corrompido. Então, o processo de instalação é só isso, só você colocar o plugin na pasta certa. O Riancaio, massa sobre o Redream, mas nada sobre os emuladores de DS, MelonDS e Medusa e tem outro projeto em desenvolvimento? Bom, o Medusa, ele está no gelo, ele está congelado aí, até o desenvolvedor ter mais vontade e tempo para trabalhar nele. Para quem não sabe, o Medusa é um projeto paralelo de emulação do Nintendo DS do mesmo desenvolvedor do MGBA. Na verdade, a ideia é juntar tudo num emulador só, emulação de Nintendo DS e de Game Boy Advance num projeto só, mas por enquanto ele está parado lá. Pelo menos até sair a próxima versão estável, aí talvez ele tenha algum tempo de trabalhar no Medusa novamente. O MelonDS, recentemente, ele recebeu, essa semana mesmo, o suporte a Save States. Foi o último progresso que tivemos nesse projeto, no caso, depois de um bom tempo parado. Essa foi a única e a última atualização. O Carlos Carlos, me parece que o pessoal do Citra desabilitou o código que permite reconhecer o controle depois que ele desconecta. Por que eles fizeram isso? Bom, na verdade, eles não fizeram isso. O código do Hot Plugin ainda está disponível lá, inclusive ele está implementado tanto nas builds Canary quanto nas builds Nightlist. Só pra ter certeza a respeito disso, eu dei uma olhadinha no código, pessoalmente, e também perguntei pra um dos desenvolvedores se o código havia sido desabilitado por alguma razão, e não. Está lá, ainda implementado e funcional. O Radossian, mas como esse emulador não tem imagem ultrapixelada, como 99,9999% dos emuladores, dá até gosto de jogar assim. Bom, no caso eu não sei com o que você está comparando, mas os gráficos desse game, os gráficos da emulação desse console sempre foram assim, não há filtro nenhum. O que você não está vendo pixelado é porque a resolução dos sprites desse game, no caso um game de PC Engine, é relativamente alta. Então, o resultado final acaba sendo agradável. Se você tem um sprite com uma resolução alta, não fica tão perceptível assim os pixels. Caso contrário, caso você tenha um sprite ou uma imagem em baixa resolução e você aumente pra tela cheia, aí sim fica bem perceptível. Depende mais do sistema que você está emulando, do game que você está rodando, ter sprites em alta resolução, do que realmente do emulador. O Alan Cora, o Hector, a respeito desse fog, isso quer dizer que qualquer jogo que possua neblina atualmente, mostrará problemas quando rodado no Redream? Pensando aqui, alguns jogos devem usar neblina assim como você disse, pra esconder parte do cenário que ele não consegue renderizar. Mas outros realmente usam neblina como parte do cenário. São os casos de jogos que possuam horror como tema. Pensando nisso, será que no futuro será possível habilitar uma função no Redream? Pra que desligue ou ligue automaticamente o fog, a depender do tipo de jogo que está sendo emulado? Tipo, se a neblina é colocada realmente pra fazer parte do cenário, ela será mantida. Mas caso fosse apenas um artifício pra mascarar a incapacidade de processamento do videogame, desabilitá-la? Isso é possível? Então, cara, na verdade já foi implementado o modo 1 do fog, e o modo 2 está em teste no momento, ele já foi implementado parcialmente nas builds. E, na verdade, o fog é o seguinte, não tem motivo pra desabilitar. Não existe motivo prático pra desabilitar. Eu tava discutindo justamente a respeito disso com o Inolim ontem, se seria possível uma opção pra desabilitar. Mas, na prática mesmo, não existe motivo. Se um game utiliza fog, é porque tem um motivo. O desenvolvedor não adicionaria algo desse tipo se não fosse necessário. Quando você coloca fog pra esconder a distância da renderização, é porque se você tirar o fog, você vai começar a ver a geometria formando um pouco longe da câmera. Isso daí fica bem feio. Então, todo game que renderizar fog é porque realmente ele precisa disso. Em alguns games, isso serve até como uma forma de mesclar a cor do fundo, do cenário do fundo, com os modelos 3D. Então, não é só um enfeite. E em alguns outros games que utilizam pro climão, a funcionalidade também já está ok pra maioria dos games. Eu acho que só falta testar mais algumas coisas do modo 2 e a implementação do modo 3. E aí, a implementação do fog estaria 100% compatível com o que a gente tem no próprio hardware original. Mas realmente, implementar uma opçãozinha lá pra você desabilitar o fog só serviria pra depuração de algum problema visual. Só serviria pra você tentar localizar algum problema visual que seria mascarado pelo fog, mas de uma maneira geral, pra você jogar, não faz o menor sentido você desabilitar. Outra do Alan Cora. Hector, assim como o Redream, atualmente existe algum emulador de Playstation 1 ou Playstation 2 que pelo menos esteja em desenvolvimento, que possua chance de no futuro vir a ter características parecidas como não precisar configurar BIOS ou controles ou plugins, só ligar o jogo e jogar? Se souber, poderia me dizer emuladores que estão seguindo esse tipo de caminho? Um abraço. Então, cara, um abraço e... Bom, pra Playstation 2, temos o Play, que ele não utiliza BIOS, mas você ainda precisa configurar manualmente os controles. Isso daí provavelmente vai ser possível no futuro com uma interface nova feita em Kiti, que você não precise fazer essa configuração, que seja automatizada pra controles mais populares. E o Play também não utiliza plugin nenhum, basicamente você só precisa do game e do emulador, mais nada. E de Playstation 1 a gente tem o Avocado. No caso, com relação aos controles, ele configura automaticamente, você só escolhe o tipo do controle que você quer em qual porta, mas você ainda precisa de uma BIOS pra você poder fazer os games rodarem. E eu acredito que ele não vai fazer a implementação de uma BIOS HLE, porque é muito trabalho pra pouco benefício. Então, os exemplos que eu teria pra vocês seriam o Avocado e o Play pro Playstation 1 e Playstation 2. Mais uma do Alan Cora, desculpa tantas perguntas, toda hora surge uma em minha cabeça. Resus. De acordo com o que você falou em seu penúltimo vídeo, sobre o que se espera do desenvolvimento do Redream, dentre as coisas que você disse a correção daquilo que já está funcionando, é certo dizer que antes de ser implementado o Windows CE, todos aqueles problemas listados no GitLab deveriam ser resolvidos? Pois se for inolim, vai ter bastante trabalho, né? Então, cara, vai ter muita coisa pra resolver ali, principalmente porque toda vez que você adiciona uma nova função, toda vez que você implementa um código novo, ele tem chance de quebrar alguma coisa. Apesar do projeto ser bem estável com relação a isso, a gente encontra poucas regressões realmente sérias, porque tem muito teste sendo feito antes do código ser liberado nas builds mais atuais, mas assim como todo projeto de emulação, sempre vai ter alguma coisinha pra melhorar, sempre vai ter algum probleminha aparecendo. Então, todas as issues abertas, todos os problemas abertos no GitLab, eu não diria, mas pelo menos a grande maioria deles, os problemas mais graves, devem ser solucionados antes de começar a implementação do suporte pra games de Windows CE. Lembrando que a implementação do Windows CE, do suporte ao Windows CE, não é uma coisa só, não é uma coisa única, você precisa implementar a emulação completa do MMU, que é a unidade de gerenciamento de memória, que é um componente importante do Dreamcast, que é necessário não só pra suportar games de Windows CE, mas também como as placas de arcade que são baseadas no Dreamcast, caso no futuro seja iniciado um trabalho pra suportar esses games também. Então a maioria dos problemas do GitLab deverão ser resolvidos. Mas como em qualquer outro projeto de emulação, é bem difícil você resolver todos eles. Então, só os mais graves estão focados. Ô Carlos, Carlos, eu andei procurando emulador de iPhone há um tempo atrás, mas aparentemente não tem tanta gente interessada em desenvolver isso. Na verdade, não tem ninguém interessado em desenvolver isso. A única pessoa que trabalhou em trazer um projeto realmente próximo à funcionalidade, aí era um projeto pra eu dar meio que numa máquina virtual, editando um projeto que já existia, essa pessoa foi contratada como um engenheiro na própria Apple. Ou seja, o cara literalmente se vendeu, porque a Apple tava com medo desse projeto dele ser liberado pro público. E justamente é o único projeto que eu tinha alguma esperança, porque se a Apple contratou ele, é porque ele realmente tava próximo de fazer um projeto totalmente funcional, ou pelo menos razoavelmente funcional, a ponto de eles ficarem preocupados com isso. Então hoje a gente não tem nenhuma forma de emulação do iPhone, ou no caso aí do sistema operacional dele, o iOS, pra poder rodar os aplicativos. Infelizmente. Mas pra nossa sorte, a maioria dos aplicativos que tem pra iOS, tem também pra Android, então raras coisinhas aí ficam exclusivas da plataforma. Bom, e foram esses os comentários da semana. Se for alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tiver uma pergunta pro próximo vídeo da próxima semana, é só deixar a hashtag LR pra eu saber que eu tenho que responder em vídeo. E se você tiver alguma dúvida ou problema bem específico, só me chama lá no Face, que eu respondo assim que possível. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, e até o próximo Literalmente Responde.